Olá cinéfilos e cinéfilas, bem-vindos a mais um vídeo da temporada. E olha só, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, é só clicar no botão aqui embaixo, mole mole. E agora, que rufem os tambores, chegou a hora de falarmos do favorito ao Oscar 2018, o novo drama fantástico de Guillermo del Toro, A Forma da Água. Bora mergulhar! E o que dizer sobre A Forma da Água? Uau! Bem, eu sou meio suspeito porque, para mim, Guillermo del Toro se chama, na verdade, Guillermo Labirinto del Fauno del Toro. Eu amo O Labirinto do Fauno. E já fui ao cinema enormemente predisposto a gostar de A Forma da Água. E gostei pra caramba. Confesso que em poucos segundos, eu já estava completamente envolvido pelo filme. Só aquela sequência de abertura, em que a gente passeia pelo apartamento de Elisa debaixo d'água, já me fez pensar, eu quero morar aqui. Achei meu Airbnb no universo cinematográfico. Tipo isso. O filme te abraça. Cada detalhe de cenografia, a direção de arte, a fotografia, todos os elementos criam um ambiente que me fez querer ficar. Do papel de parede ao janelão, passando pelo sofá, a mesa, tudo ali conforta. E quando a Elisa, a protagonista, interpretada por Sally Hawkins, acorda e se prepara para mais uma noite de trabalho, rapidamente também somos cativados por ela. Por seu espírito livre, leve, seu jeito meio traquina, abusada e ao mesmo tempo romântica. E Germo constrói uma protagonista muito cativante, apaixonante. Aliás, ele comentou que escreveu este personagem para Sally Hawkins. Se ela não pudesse fazer ou não topasse, talvez o projeto não nascesse. Palavras de Del Toro. Não dá para falar de forma d'água sem falar de alguns aspectos. Entre eles, o contexto histórico, lê-se Guerra Fria, e o aspecto da cinefilia. Bem, o primeiro mérito do roteiro é o enfoque. Estamos na década de 60, crise dos mísseis em Cuba, o momento mais tenso de toda a Guerra Fria. Neste contexto, quem são os grandes personagens da história com H maiúsculo? Ora, são as autoridades, políticas e militares. O mundo quer saber o que está acontecendo na Casa Branca e no Kremlin. Os heróis são os uniformizados de alta patente. Os homens sérios, discutindo em laboratórios e escritórios o próximo grande passo na corrida espacial, tecnológica. Mas o filme dá de ombros para essa galera e vai contar a história de quem? Da faxineira, daquela pessoinha que limpa o banheiro que os homens sérios sujam. O filme vai nos levar para conhecer a rotina, a vida daquele ser invisível. Invisível para a história com H maiúsculo. Cara, eu nem cheguei no monstro ainda, né? E já tô achando essa premissa do caralho. E não é só a Elisa, a única pessoa invisível que o filme nos apresenta. Seu vizinho, o Gilles, é um designer, um artista gráfico gay, solitário, cujo talento já não serve para o chefe que o contrata. A publicidade está substituindo a ilustração pela fotografia e Gilles está ficando obsoleto. Em determinado momento, a gente tende a achar que o filme está se perdendo ao entrar tanto na vida do personagem do vizinho. Mas não. O roteirista precisa construí-lo como loser aqui. Então tenham paciência. A gente vai ver adiante no filme que o talento de Gilles, que já não serve para a indústria, para a publicidade, vai servir para ajudar a amiga quando eles precisarem de uma identidade falsa para o plano. É ou não é? Porque o filme, resumindo a ópera toda, fala de amor e amizade e eleva estas categorias tão, digamos, naíveis, nesse contexto, acima daquelas categorias sérias, grandes, como guerra e sucesso profissional. E, completando o time dos invisíveis, dos losers e esquisitões que nós amamos, temos quem? A Zelda. A faxineira colega de Elisa. E, diga-se de passagem, Octavia Spencer está mais incrível do que nunca. Ok, e o monstro? Onde entra o monstro nesta análise? O monstro não é um monstro. No prólogo do filme, o narrador fala que estamos prestes a assistir a uma história de amor que um monstro tentou impedir. O monstro aqui, a gente já sabe desde o início, que é o chefe da segurança, interpretado por Michael Shannon. Já a criatura aquática se inclui também no grupo dos objetos. Ou seja, ela é desprezível no que diz respeito à sua individualidade, à sua capacidade de ter sentimentos. Porém, muito importante dentro da sua função no plano militar, na corrida espacial e científica. Mas fora do contexto bélico, quem quer saber dela? Aí é que está o lema que é, faça amor, não faça guerra. No filme, vemos muitas referências ao cinema. E elas corroboram justamente esta dicotomia entre o que é banal, o que é ordinário, representado pela vidinha daquela gente invisível e fracassada, e o que é importante e extraordinário, representado pelas autoridades militares, pelos cientistas brilhantes, e sua guerra a ser vencida. Não é à toa que quando Elisa está saindo de casa, o dono do cinema a chama e implora para que ela vá ver um filme com os amigos, o filme que está em cartaz. Ele reclama que ninguém mais vai ao cinema, que ele vai à falência, etc. A referência ao cinema também está nas TVs em preto e branco, que a gente vê na casa do vizinho, né? E os programas e filmes que Elisa e Gil adoram assistir juntos, e que os divertem com os passos do Fred Astaire. Filmes que alimentam sua imaginação e que os alegram. Filmes que os fazem sonhar. Mas numa época de paranoia, quem quer saber de sonhar, não é mesmo? Quem quer sair do foco e se permitir amar? Mas é justamente sobre isso que trata o rebelde A Forma da Água. A gente tem que saber o seguinte, Del Toro é um apaixonado por cinema. E, quando era mais jovem, assistiu a um filme chamado Monstro da Lagoa Negra, do qual tirou a ideia da criatura aquática, que no filme de 1954 também se trata de um monstro encontrado nos rios da Amazônia. Mas Del Toro não concordou com o fato de um monstro ser retratado como vilão naquele filme de 54, um monstro que ameaça a mocinha. Para ele, o monstro é um ser incompreendido, na verdade, da Lagoa Negra. Ele é estigmatizado. E Del Toro decide reparar essa injustiça em A Forma da Água, não apenas subvertendo o que se espera deste personagem, como de todos os outros. Vamos lá. A mocinha aqui não é a bela recatada do lar, tampouco indefesa. Na primeira cena, ela já aparece se masturbando. E dentro da água. Repararam? E é ela quem arquiteta todo o plano para roubar a criatura do laboratório. Ela manda o chefe de segurança se fuder na cara dele. Tudo bem que não é linguagem de sinais, né? Mas enfim, de bela recatada ela não tem nada. O que você disse? Já o espião russo, interpretado pelo onipresente Michael Stuburg, não é o vilão da história, como se convencionou nos filmes a partir do surgimento da União Soviética, como a antítese dos Estados Unidos. Mas não, aqui o espião é gente boa. E o macho alfa, provedor, que seria o herói para salvar a mocinha do monstro da água, aqui ele é o verdadeiro vilão. E é ao mesmo tempo um homem inseguro. No início, o vemos como o perfeito alfa provedor, o pai distante dos anos 50 e 60, que não dá muita bola para os filhos, que olha para a mulher e diz Hoje eu quero te usar. Ele bate o bastão na bancada do banheiro num gesto intimidador, não é não? O bastão é a figura fálica que sintetiza o macho alfa que ele é. Bullshit! Ele é inseguro, minha gente. Ele tem medo de falhar. Ele lê livro de autoajuda, o poder do pensamento positivo. Ele é manipulado pelo marketing, que diz que um homem bem-sucedido tem que ter um Cadillac. Ele repete para si mesmo Eu entrego. I deliver. Mas acaba humilhado pelo chefe. Ele tem que acertar sempre e se cobra por isso. É um homem cego, preso, submisso às convenções sociais de uma época. O personagem beira o caricato, feito para ser facilmente odiado, mas não se enganem. Você entrega, isso é o que você faz. Você entrega, certo? No fim, talvez a protagonista, Elisa, tenha virado peixe. Talvez ela sempre tenha sido peixe e a criatura tenha surgido para levá-la de volta para o seu lar de verdade. Dê a interpretação que você quiser. O que importa aqui é a vitória do amor. O amor vence. A amizade vence. A amizade representada pelo elo entre Elisa, Zelda e o vizinho. São estes valores que sobrevivem ao final quando todos estão fisicamente mortos ou feridos. Das três indicações, a forma da água tem boas chances em trilha sonora, belíssima, direção de arte, fotografia, filme e direção. Aliás, se Guillermo del Toro levar, será a quarta vez em cinco anos que o Oscar de melhor direção vai para um mexicano. Chupa essa manga, Trump. Alfonso Cuarón levou por gravidade em 2014 e Alejandro González e Niarrito faturou em 2015 e 2016 por Birdman e O Regresso. Aliás, Guillermo, Alfonso e Alejandro são muito amigos e formam uma espécie de trindade de diretores mexicanos em Hollywood. Bem, só falta o seu Oscar, Guillermo. Vai que é tua. É isso. Se gostou do vídeo, se inscreva na página, dê sua curtida, compartilhe e até o próximo encontro. Hoje tem Oscar. Hoje é o grande dia. Vamos ver quem fatura. Despontando aí no primeiro pelotão, temos a forma da água e três anúncios para um crime. Quem leva? Até o próximo encontro. Tchau. Tchau.